No Brasil, uma comissão acompanha todo o processo de beatificação do Padre Júlio Maria. O Padre Heleno, missionário sacramentino e hoje pároco da Paróquia do Bom Pastor em Manhoaçu, é o coordenador da comissão de beatificação. Ele traz mais informações sobre o processo. Como é do conhecimento, o processo hoje está na fase romana, desde 2017. E o processo tem caminhado, o tempo da pandemia não atrapalhou em relação a isso. As equipes se encontram para estudo, para elaboração da posição. A última notícia que eu tenho dessa semana, conversando com o postulador, é que já está nos finalmentes do fechamento desse relatório. Então a gente fica muito feliz aguardando o passo seguinte, que é o decreto que o Papa Francisco irá assinar, se Deus quiser, dando ao Padre Júlio a condição de venerável. Isso fica cada vez mais próximo da beatificação. Em Manho Mirim, onde passou uma parte de sua vida e contribuiu de forma significativa para o desenvolvimento de vários setores, além do fortalecimento da Igreja Católica, os missionários sacramentinos vêm abrindo as portas do Seminário Apostólico, onde está o quarto com os pertences do Padre Júlio para visitação. O memorial, montado em homenagem ao fundador da congregação e de várias obras religiosas e sociais do município, também fica sempre aberto a partir de agora para visitação, como destaca o superior-geral dos missionários sacramentinos, Padre Mundinho. Há uma funcionária disponível para isso. Qualquer dia da semana, no horário comercial, essa funcionária está disposta, está à disposição para a pessoa conhecer o seminário e conhecer o memorial do Padre Júlio Maria. Quem vem aqui sai impressionado, não só com as obras arquitetônicas, mas também com a fé, com esse lugar sagrado, onde a gente pode adquirir a paz, a tranquilidade e a serenidade em Deus. O memorial do Padre Júlio Maria, que reúne todos os pertences do sacerdote, foi inaugurado nesse formato em 2017. Várias pessoas têm visitado o local. Um deles, Paulo Sérgio Vieira, falou da importância do memorial, principalmente para os mais jovens e quem vem de fora. Eu acho o memorial muito importante, principalmente para a juventude, né? Porque muitas pessoas não sabem, realmente não conhecem, né? E abrindo esse memorial vai estar, é trazer um conhecimento, né? Isso é muito importante para Maimirim, porque não só aqui, mas o Padre Júlio Maria trouxe muita coisa boa para Maimirim, né? Principalmente a Igreja Matriz, Escola Normal, Patronato e outras, né? Muita coisa, assim, de boa que a gente tem aqui em Maimirim, foi por ele que trouxe. Isso aí é muito bom para a nossa cultura. Padre Heleno destaca a importância da visitação ao memorial, ao quarto, ao santuário e ao mausoléu, além das obras do Padre Júlio e as orações para o fortalecimento da causa. A gente tem muito forte aqui a presença do servo de Deus, né? Júlio Maria de Lombardi. Então, é uma procura significativa para conhecer o seminário, o quarto em que era do Padre Júlio, né? Como a gente costuma dizer, o memorial, né? Uma riqueza, assim, de memória registrada através de fotografias, de pertences, né? Isso tudo é muito bom a gente perceber essa procura, né? Também de conhecer um pouco mais a história do servo de Deus através do resgate do memorial. O santo, ele precisa de devoto. Nós tínhamos muitos devotos na região e fora até mesmo do Brasil. Então, essa visita ao santuário, ao mausoléu, ao memorial, a oração diária pela causa da beatificação, tudo isso é importante porque vai alimentando e dando uma consistência e configuração à causa e ao processo do servo de Deus, Júlio Maria de Lombardi. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti